Pessoa aqui ó, pro centro de João Pessoa, homicídio agora no centro de João Pessoa, agora há pouco, tá? O que tá movimentando a capital, 12 horas e 14 minutos, ó, já a imagem pra você aí, ó, 12 horas e 14 minutos, já a imagem pra você aí, ó. Deixa a imagem comprida na tela, né, segredo na tela? Olá, bom dia, Erli, estamos de volta agora, boa tarde, falando diretamente aqui do Mercado Modelo, no centro de João Pessoa, próximo à antiga central de polícia, onde um homicídio foi registrado agora há pouco, um homem executado com cerca de 10 tiros aqui neste local, ele que, segundo informações, trabalhava como um flanelinha. Moreira, uma palavrinha aqui com a gente, ao vivo aqui para a TV Tambaú, registrar aqui a presença da polícia militar já no local, qual a informação que a polícia tem? Bom, boa tarde, o que é que tem de informação acerca desse homicídio? Nós temos a seguinte informação, eles chegaram aqui e estavam tratando de algo com eles, tinha mais dois com eles, que foram os dois que correram. A galera discutia, então? Eles estavam discutindo aqui, entende? E aí, em um dado momento, um deles acabou disparando contra o Dolin? Aí, exatamente, houve esses disparos contra ele. Dolin seria morador aqui mesmo da região? Eu não conheço ele aqui. A informação é que ele vivia por aqui e trabalhava como flanelinha? Flanelinha, mas eu não conheço ele por aqui. Há algum parente que chegou aqui no local, Moreira? Tem, tem pessoas da família dele. E a polícia realiza rondas a fim de localizar o suspeito? Nós já temos algumas informações que está sendo averiguada. Moreira é? Eu sou sargento. Sargento Moreira, parabéns pelo trabalho, está aí, portanto, junto com o Dornelas. Dornelas é? Sargento. Sargento Dornelas, está aqui no local, resguardando a área. O corpo está aqui entre esses veículos. O Dolin, como era conhecido, seria flanelinha, trabalhava aqui na região do Mercado Modelo de João Pessoa, próximo à rodoviária, o terminal de integração, próximo à antiga central de polícia. E teria discutido com dois homens que estariam aqui no local. E após essa discussão, um dos homens acabou efetuando disparos contra ele. Segundo informações, cerca de dez tiros foram ouvidos aqui no local. Em seguida, esses homens fugiram a pé com destino ignorado. A polícia está realizando um trabalho aqui na região para ver se identifica, se localiza essa dupla acusada de praticar este crime de homicídio no final da manhã desta terça-feira, aqui no centro de João Pessoa, mais no Varadouro, região central da capital. Portanto, é isso, Erli, a gente segue por aqui, buscando mais informações acerca desse crime ocorrido agora há pouco aqui no centro de João Pessoa. Volto contigo. Olha aí, no centro de João Pessoa, o que a gente falava agora há pouco aqui, um flanelinha, duas pessoas chegaram, conversaram com ele, e está aí a cena aí, a cena, gente registrando no telefone, gente registrando aí, deixa eu voltar com o Flavinho aí, Flavinho parece que tem mais informação lá do local, vai Flavinho. Olha, a informação que nós recebemos agora é que trata-se do Edivaldo, ele teria 29 anos, a informação que nós recebemos é que ele vivia por aqui, como eu já disse, trabalhando como flanelinha, e na manhã de hoje teria se encontrado com esses dois homens, os três acabaram discutindo, e em um determinado momento, um deles acabou atirando contra o Dolin, como era mais conhecido aqui na região. O Edivaldo, de 29 anos, acabou sendo executado com vários tiros. Agora, a polícia vai trabalhar para identificar a autoria e a motivação. A princípio, uma discussão entre os três, que acabaram tirando a vida, né? Aliás, uma discussão entre os três, onde dois acabaram tirando a vida do Dolin. Lá na frente, uma irmã, acredito que uma irmã do Dolin, eu recebi a informação que já tinha uma irmã aqui no local, é provável que seja ela a irmã dele, inclusive reclamando aqui das pessoas que estão olhando para o corpo do irmão, ela dizendo que é uma vida, que é uma vida perdida aqui, né? Pedindo que as pessoas tenham respeito, algumas pessoas estão tirando fotos aqui, e a irmã reclamando dessa atitude, né? De algumas pessoas que, infelizmente, veem essas situações e acabam tirando fotos, registrando, e aí isso acaba aumentando a dor da família já diante da exposição aí do corpo, né? Do jovem, de 29 anos, identificado como Edivaldo, conhecido como Dolin, que foi assassinado no final da manhã desta terça aqui no centro de João Pessoa. Ó, de volta com a gente aí, ó, você viu aquela cena ali, perto dele focar mais uma vez ali na irmã, na parente ali, ela está revoltada ali, porque algumas pessoas estão lá, como a perícia não chegou ainda, o espaço está isolado, mas como a perícia não chegou ainda para cobrir o corpo, tá? Algumas pessoas estão lá tirando fotos, eu só faço uma pergunta a você aí, você que passa, tira a foto, que registra, primeiro, você é perito, você é da polícia, você é da imprensa, tá? E para que tirar a foto? Para jogar num grupo de WhatsApp, se fosse um irmão seu, que aparecesse lá, se eu estivesse num grupo de WhatsApp, dá para que aparecesse seu irmão dentro do grupo do WhatsApp. Você não vê não, Cacau? Você não vê erro não, Cacau? Hein? Como é a história? Aí quer dizer que você acha bonito fazer isso. Hein? Eu digo a você, se não for da imprensa, se não for da polícia, se não for de algum canal de comunicação, está fazendo errado. Está fazendo errado. Porque, imagina aí, e daí, e daí? E daí eu vou achar bonito? Por que eu recebi aqui primeiro? Não vou achar bonito não, Cacau. Aí, aí, ó. Pronto. Mas eu não estou mostrando a cara aí, Cacau. Estou dizendo de mostrar o rosto. De velho pendial o corpo que está lá. Eu estou falando de mostrar. Tem gente que tira o retrato. Aquela dali não, Cacau. Mas eu estou mostrando que tem gente que vai para um canto, quando pega um homicídio desse aí, aí tira uma foto da cara da pessoa e bota nos grupos de WhatsApp. Bota nos grupos de WhatsApp. Eu só faço um questionamento. Se fosse o seu irmão, se fosse o seu irmão, poderia ser eu lá. Se não é da polícia para registrar, se não foi imprensa, até porque, ó, para isso é que serve a imprensa séria. A gente vai colocar uma imagem dessa dali para não mostrar. A gente embaça, a gente coloca tudo, coloca mosaico, coloca tudo para poder fazer o trabalho sério. Tá? Não é não simplesmente chegar lá e tirar o retrato. Não. Aquele que a gente mostrou ali, tudo bem. Se eu mostro aqui na televisão, se eu mostro aqui, é porque ele teve condições de colocar. Ali não mostra, não identifica a vítima não. Mostra um corpo no meio do chão, entre um carro e outro ali. Tá? Agora aí, que é falta de respeito com familiares, é. Pode ficar com raiva de mim, quem quiser. Mas ponto de vista é esse aí. Quem quiser ficar com raiva de mim, pode ficar. Tá? Tem gente que pega, está lá estrupiado no acidente. Ao invés de pegar uma coisa para ajudar, está lá filmando, registrando. Registrando no caceta, rapaz. Oxi. 12 horas e 21 minutos. 12 e 21 minutos. Tchau.